Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E, galerinha, vocês sabem que eu posso deixar vocês no game jutsu do like, né? Mas eu não vou deixar hoje, porque eu sei que vocês vão deixar muito like aí pra mim, né, galerinha? Porque eu sei que vocês gostam da minha série Então, galera, se vocês querem que continue a série aqui, por favor, deixem muito like aqui embaixo, sério Pra mim voltar todos os dias Tem dia que tá saindo dois vídeos da minha série aqui no canal Porque vocês gostam bastante, sabe? Porque tem dia que, às vezes, a galera não pode ver, tipo, à noite, porque sai 9 horas Eu solto um às 7 horas pra vocês verem, sabe? E no outro dia vocês verem um outro, sabe? Eu sempre penso em vocês Então, meu, por favor, pensem em mim também Deixem um like Porque dá muito trabalho, galerinha Sério, muito trabalho mesmo Sério, 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 sério Tá sendo muito trabalhoso achar esses nojutos novos, sério Então, meu, por favor, deixa o like se tá gostando Por favor mesmo, eu peço do fundo do meu coração E bom, galerinha, mais uma coisa que eu quero falar pra vocês Bom, não sei se vocês sabem Mas eu jogo Clash Royale Sim, eu tô na Arena 9 Tô na Arena 9 e eu nunca gastei um real de gema, galerinha Assim, eu jogo, tipo, brincando assim, só Tá, eu vou falar com a minha voz, hein, galera, galerinha Bom, eu jogo Clash Royale sim, galera E eu queria saber se vocês querem que eu grave alguns vídeos de Clash Royale Eu tô na Arena 9, maninha Eu nunca gastei um real de gema, tá ligado? Se elas quiserem que eu grave, não sei Deixem aqui nos comentários Mas é o seguinte, se você quer ver Clash Royale Digita 1 nos comentários E se você não quer ver, digita 2 Porque assim eu vou poder ter uma noção Quem quer ver e quem não quer ver, beleza? E mais uma coisa, galera Amanhã eu acho que eu vou começar uma série de Pixelmon Aqui no canal, velho Tipo, survival mesmo Vocês querem? Quem quer, digita assim, ó Quem quer Clash Royale, digita 1 E quem quer Pixelmon, digita 1 e 3 Pode ser? Então é isso aí, galerinha Fiquem com o vídeo agora É só um secadinho que eu queria dar pra vocês É nóis, deixa o like aí Tamo junto, galerinha Falou! Ai, que sentimento é esse? Por que eu tô sentindo Um chakra estranho? Ai, meu Deus Tá ficando estranho mesmo Depois... Ah, ah, ah Meu Deus Quem é aquele cara? Por que ele tem a roupa de Akatsuki? Calma São vários deles Então esse Esse é o Zetsu meio branco, meio preto Que o meu avô tanto falou Por que eles estão aqui em Konoha? Por que eles estão aqui na casa do meu avô? Por que eles querem? Bem que o meu avô falou Que aquele Zetsu negro não parava de perturbar a cabeça dele Que aquele Zetsu negro era quem controlava o Izune Ah, seus malditos Seus malditos Ah, entregue pra gente Entregue pra gente O Sharingan e o Biacogarado Ai, meu Deus Que Biacogar Ai, meu Deus Ai, eu não tô conseguindo sair daqui Calma Deixa eu ativar o meu Sharingan Ah, seus malditos Vocês nunca vão pegar Os dois juntos lendários Vocês nunca vão pegar os dois juntos lendários Seus malditos Eu nunca vou deixar vocês fazer isso Toma, 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 toma Vocês nunca vão pegar os juntos lendários Ai, tem mais nas minhas costas Meu Deus do céu Eles são muitos Eles são muitos Eu tenho que ganhar deles Consegui custar Consegui custar Consegui custar Seus malditos Morram Ah, eles são muitos Tá, mas eles não são tão fortes Pelo que eu tô vendo Saiam de perto de mim Fiquei irritado Tá Tem só mais alguns ali Tá, 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 tá Não posso deixar as pessoas verem Beleza Ah, tá Ah, beleza Consegui Mas Como assim? Como eles sabem Sobre os dois juntos lendários Bom Eles devem ter alguma fonte, Saroto Você esqueceu que o Zetsu Ele vive na Terra mais tempo do que eu Ele meio que O dono desse mundo Sei lá Ele é uma criatura muito asquerosa Ah, entendi Kurama Tá, tudo bem Mas O que é lá que ele falou Sobre o Biakugan de orado Bom Desse eu não sabia Mas pelo visto Deve ter então Um Biakugan lendário Então também Ai meu Deus do céu Por que que os clãs Nunca Nunca falaram nada pra ninguém Que droga 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 Tá Deixa eu ver Quais tipos de olhos Tem em Konoha Tem o Sharingan Que é do clã Uchihania Tem o Biakugan Que é do clã Do clã Ryuga De dois Jutsus Oculares Eu acho que Sone Eu acho que só tem os dois Aqui em Konoha Deixa eu ver se eu consigo pensar Em mais algum Eu acho que em Konoha É só isso Né Kurama Bom Que eu consigo lembrar Assim de cabeça É Mas tome cuidado Saruto Na lote das vilas Tem muito mais Jutsus Oculares Então eu recomendaria Você parte pra lá Com seu avô Que seu avô Já tava esperando Nas vilas Ai meu Deus Tá Eu tenho que pegar isso Então pra mostrar pra ele Tá Tudo bem Deixa eu ver aqui Espero que meus bisavós Não estejam aqui em casa Nem as minhas tias Nem ninguém Tá Pelo visto não Pelo visto não Tá Se eu fosse um ancestral Do clã Biakugan Aonde eu guardaria Um Biakugan lendário Não Aqui não vai estar Num andar de cima Talvez Não Taria que ser um lugar Onde ninguém nunca Ia conseguir pegar Sabe Tinha que ser um lugar Mais Mais escondido Aqui dentro Não Aqui dentro Também não Droga Droga Aqui dentro Também não Aqui Também não Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como é difícil Tá Deixa eu ver Nela outras casinhas Deixa eu ver Nela outras casinhas Deixa eu ver se tá aqui Ahn Ossa Que isso Aqui não Aqui também não Debaixo da cama Também não Debaixo da outra cama Também não Dentro das fornalhas Não Aqui embaixo Também não Meu Deus do céu Aonde pode estar Aonde 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 Bom Um Byakugan Bom Um Byakugan Antigo Lendário Ele foi feito A partir de dois clãs Né Que foi meio que A linhagem sanguínea Do clã Ryuga E de algum outro clã Que deu a linhagem Sanguínea De um Ryuga Meio que Como que eu posso falhar Um Ryuga Meio que híbrido Né Não era um Ryuga 100% Aonde pode ser Que isso Por que Que aqui Tá abrindo Um lugar Meu Deus Meu Deus Eu não tô vendo O final desse túnel Eu deixei desse buraco Saroto Eu acho que tá Lá embaixo Lá embaixo Mesmo Por que Que tem um buraco Gigantesco Desse lá embaixo Ai É verdade É verdade É verdade Até vou cair Ai 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 A minha perna Ai Ai Que buraco Gigantesco Meu Deus do céu Eu maluquei A minha perna Kurama Ai Achei 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 O Byakugan O Byakugan Dourado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele existe Ele realmente existe Kurama Sim Vai saber O que ele pode fazer Saroto Sei lá Mas eu acho que o Tenseigan Ainda é mais forte Que ele Você sabe que existe Deve também existir Um Tenseigan dourado Né Ai meu Deus Tá ficando muito complicado Pra mim É muita coisa Sabe Muitos dojutsos novos Sei lá Meu Deus Eu não sabia que Podia existir Sei lá Tipo Byakugan dourado É Tenseigan Diferente Sharingan Diferente Sharingan azul Bom Existe Por causa da liagem Que é híbrida Saroto Você por exemplo Você é a única Criança Que existe Que tem O DNA O Zumaki E E o Tia Saroto Por isso Você tem o seu O seu olho Diferente também Por isso Todo olho Vai ser compatível Com você Saroto Você tem a liagem De todo mundo Entendeu Então é por isso Você é meio que De como Que eu posso Falar Você é Esses híbridos Só que você é o híbrido Atual Saroto Você é a única Criança Que tem esses dois Tipos de sangue Tá Então você quer dizer Que Para esses olhos Existirem Foi igual O meu nascimento Tinha que pegar Dois clãs Um clã Com dois juntos Outro clã Meio que forte E aí Eles tinham Um filho Que tinham Esse tipo De olho Sim Exatamente Eram uns clãs Híbridos Ai meu Deus Do céu Tá Aqui meu avô Tá me esperando Deixa eu encontrar Lá na frente De Konoha Que a gente vai sair Para caçar Alguns desses olhos Tomara que ele tenha Descoberto Algum tipo De olho novo Meu Porque Meu Deus Do céu Tá ficando Cada vez mais complicado Isso Então deve existir Muito mais Sharingans Deve existir Muito mais Beacugans Deve existir Todo tipo De olho Por aí Vai saber O que pode existir Nesse mundo ninja Né meu Vai saber Tá Deixa eu ir para lá Então Que meu avô Deve estar me esperando Já Ai meu Deus Do céu Tá Eu só não sei Onde que eu posso Guardar esses olhos Tinha que ser Um lugar muito bem Escondido Porque Pelo visto Os Zetos Já sabem Sobre esses olhos Então Isso vai ficar Cada vez mais difícil Ai meu Deus Eu não queria Que o nosso inimigo Soubesse Desses olhos Agora eles vão Junto com a gente Atrás desses olhos Ai meu Deus Do céu